Vem cá comigo, gente. A culinária de hoje é maravilhosa. A gente vai aprender a fazer carolina. Você sabe o que são as carolinas? Eu tenho lá em casa duas. A gente tá falando do doce. Carolinas recheadas. Perfeito pro cafezinho da tarde, perfeito pra você servir pros amigos, mas também ótimo pra você que trabalha com festa, tá? Porque você pode, inclusive, servir na hora do café. Quem ensina essa maravilha é a querida chefe Augusta Nani. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu fiquei sabendo que foi na correria e você salva a gente sempre. Porque, na verdade, a Augusta Nani, ela é daquelas chefes que tem muito trabalho. Então, ela tá sempre com coisas assim. Porque ela trabalha muito, porque ela trabalha bem. Então, tá aí uma boa indicação pra você. Bora aprender. Gente, é uma carolina boa, grande, né? Que belezura. Que aquela tá, né? Não tem nem açúcar. Não, eu posso comer essa? Essa, posso comer aquela. Eu já tô bem. Você não sabe da maior. Lembra que eu tinha feito exame e achei que tava com a glicose? Era errado. Ai, não acredito. Eu tava há muito tempo em jejum. Aí a insulina sobe. Eu não sabia. A glicose sobe. Aí fiz de novo. Tava tudo ótimo. Vamos lá. Olha, é bem simples. O que a gente vai fazer? Você quer ligar aqui pra mim? Liga. Eu trouxe o passo a passo, mas eu vou dar o começo aqui, tá? Você viu que eu tô de óculos, né? Tentando segurar um pouquinho a luz, o inchaço do olho. Ainda tá feinho, mas vai ficar bom. E vai ficar ótimo. Vai. Já é linda, vai ficar mais ainda. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas que estão incomodando, a gente tem mais é que cuidar da gente, né? Ó, então aqui eu tô colocando 300 ml de água com a nossa margarina. Ó, 300 ml de água e quantos de margarina? 200. 200 gramas de margarina, tá? Tá. Uma pitadinha de sal. E aqui, ó, Cláudio, eu já tô com ela já quente a água, tá? Que eu já pus adiantando aqui. Então, o que que eu faço? Eu espero ela dar uma fervida, tá? A hora que ela ferveu, eu entro com 200 gramas de farinha. Tá, então anota aí, gente, ó. 200 gramas de manteiga, 200 de farinha de trigo. Você pôs alto, né, Jojani? Pôs alto, pôs alto. No total, né? Quatro ovos, uma pitada de sal, 300 ml de água, tá? É bem facinho a massinha. E lembrando que ela é pra fazer a Carolina e dá pra fazer a bomba, é a mesma massa. Dá só o formato que é diferente. Então, aí você colocou 300 ml de água, 200 gramas de manteiga e vai deixar ferver. E uma pitadinha de sal, né? Pessoal, quando aprender, vai ficar alouquecido. Não compra mais, porque é caro. Pois é, gente. Aí você faz em casa, quentinho, deve ser irresistível, né? E rende mais de 40, dependendo do tamanho. Ó que beleza. Então, ó, digamos que aqui ela chegou a ferver, tá? Que aqui eu tenho passo a passo, tá? Aí eu venho e vou misturar a nossa farinha. Olha isso. É rapidinho. E aí ele vai dar o ponto até soltar do fundo, tá? A massa é essa? É. A massa é só isso. Tocada. De novo, gente. 300 ml de água com 200 gramas de manteiga ou margarina e uma pitadinha de sal. Ó, ferveu. Acrescenta 200 gramas de farinha de trigo. Agora, aqui tem quatro ovos falando que é da massa. É da massa esses ovos? Sim, agora depois que ela solta, eu tiro do fogo e posso misturar na mão ou bater na batedeira. Doce de leite não é da massa? Não, é o recheio. É o recheio. Tá? Que aí você pode pôr brigadeiro, doce de leite, aquele creme de confeiteiro, o que você quiser. Ó, Cláudia, ele vai... Aqui eu pus antes dela ferver. Que aí ela ia ser mais rápida ainda, tá? Mas você tá vendo que ela já tá soltando, ó? Tô vendo. Ela vai misturando e vai cozinhando. Ela vai chegar nesse ponto, ó. Eu já tô com ela no ponto, tá? Que aqui o que a gente vai fazer? Eu tiro, ó. Depois que ela chegou naquele ponto, que eu já tô com passo a passo, tá? Chegou aqui. Eu vou... Posso desligar? Pode. Aqui a gente já... É aqui? Nesse? Pronto. Então, esse aqui chegaria nesse ponto. Aí a gente vem pra cá. Eu vou misturar na mão pra ir mais rápido, tá? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu já venho com essa massinha, ela vai ficar isso aqui, ó. Ela solta, ó. Aham. Inteirinha do fundo. Então, é esse pontinho, ó. Tô com a mãozinha. Ó. Tá vendo, ó? Essa é a nossa massinha. E aí eu venho e vou colocando aos poucos, ó. Eu venho, coloco o ovo. Depois que a massinha estiver fria. Isso. Que você pode bater ou na batedeira ou na mão. Você vai aqui agregando esse ovo. E não tem preocupação, porque ele vai pro forno, então ele vai assar. Tá. Então, a massa não fica com o ovo cru e nem com sabor. Legal. Tá? Então, ó. Tá vendo, ó. Vou misturando e o ovo vai alisando. E aí, pra essa quantidade de 200 gramas de farinha, a gente vai colocar quatro ovos. Isso. Certinho. Olha aqui, Joia. A não ser que o ovo seja muito pequenininho, pode chegar a cinco, tá? Sabe que a gente tem problema de tamanho de ovo, né? Porque se ele é muito pequenininho, às vezes não chega no ponto. Ó. Tá vendo como ela vai rapidinho, Cláudia? Uhum. Precisa chegar até o finalzinho? Não, não precisa, né? Vocês entenderam. Porque eu já tenho ela, tá? Então, tá jóia. Pegou direitinho? Não tem erro, gente. Levantou a fervura da água com a manteiga e a pitadinha de sal, você vai acrescentar 200 gramas de farinha. Rapidinho. Mexeu, esfriou um pouquinho, quatro ovos. Eu vou deixar só aqui da lateralzinha pras meninas. Daqui daqui que eu já levo. Peraí, deixa aí, pode deixar aqui. Cuidado, você não se queima. Não vou me queimar, né? Pode deixar. Então, deixa eu pôr pra ali pra gente poder liberar. Ele já fica com tudo liberadinho, bonitinho. Isso, ó. Pode ir. Aí, aqui é rapidinho, ó. Eu tenho um tapetinho de silicone, mas pode ser com papel manteiga. Tá. Pode ser até um papel de alumínio, pode ser também. E vai levar no forno. No forno 200 graus, mais ou menos de 25. Tem que deixar ele pré-aquecido a 200 graus. Isso, porque, ó, ela tem que ficar... Às vezes você vê que ela tá douradinha. Mas quando você tira, se ela não tiver, ó, douradinha e crocantezinha, ela murcha. Aham. Ela desce. Então tem que deixar mais ou menos quanto tempo? Tem que deixar 25 minutos em 200 graus. Tá. Tá? Aí, aqui eu tenho uma manga... Ah, mas peraí. É... Pra fazer essas bolinhas, é bolinha normal? Não precisa de manga de confeiteiro? Nada. Ela fica como é que... Eu vou fazer na manga de confeiteiro. Ah, tá. É isso que eu tô te perguntando. Ah, então você botou a massa aí. Isso. Era isso que eu queria saber. É esse nosso ponto agora. Então vamos lá ver. Então, ó, a massa... Olha aqui, ó. Olha como fica a textura. Tá vendo como a massa fica fininha? Aham. Bem fininha a massa. E aqui eu ponho numa manga de confeitar. Eu tenho um bico perlé, que é aquele que é um buraquinho. Mas se não tiver somente a manga, eu corto e faço um buraquinho e eu consigo fazer. Ó. É bem fácil, Cláudia, quer ver? Dá pra ver aqui? Deixa eu tirar aqui da frente pra não atrapalhar. Ó, eu venho aqui e vou apertar a bolinha. Aí eu já vou dando uma viradinha pra não ficar aquele bico muito alto, tá? Ó, olha que facinho. Até criança faz isso. Essa quantidade dá pra fazer quantas Carolinas? Mais de 40. Gente, que joia. Ficou pequenininha. É muito fácil, né? Nossa, é mais de 40. Aí depois você vai usar o doce de leite pra rechear. E pode ser com brigadeiro, que a gente até ensinou aqui, que é bem facinho. Dá pra você virar aí a vendedora de Carolinas da sua cidade e fazer recheado de tudo quanto tipo. E o pessoal vende muito, né, Cláudia? Você falou, dá pra pôr em festinha, dá pra vender em saquinhos, dá pra vender em café. Você sabe que dá pra fazer como sobremesa também, dá pra você rechear com sorvete e depois colocar calda de chocolate, que são os profiteroles. Sim. E aí a gente tem aquela outra versão, que o pessoal, né, que é a linha mais gourmet, que a massa é a mesma. A diferença é que a gente monta uma massinha, que é tipo uma farofinha, só que eu abro ela gelada. E faço moedinhas e coloco em cima. Pra quê? Pra ela craquelar. Na hora que ela assa, ela craquela. Aí ela vira uma chucre. Nossa, que máximo. Que chique. Legal, né? Vamos lá. Augusta, esse vai pro forno e aí a gente tira do forno depois de 25 minutos. Porque era metade, eu tirei um terço da massa, só pra gente colocar. E aí a gente tem elas assim. Que já tá pronta. Olha que linda. Coisa linda. Tem que esperar esfriar? É bom. Tá. Ó, deixa eu mostrar pra você. Ela fica oca por dentro, tá vendo? Vazada. O que a gente faz nesse vazado? Recheia. Quer rechear? Eu quero, posso pegar? Pode. Pode ser com doce de leite, pode ser com brigadeiro, pode ser com o que você quiser. Ó essa, ó. Doce de leite. Vou botar bem generoso, porque quem vai experimentar é gulosa. Deixa eu pegar outro. Ó aqui. Então você corta. Você pode até cortar. Eu posso furar se eu quiser? Só furar aqui. Ah, então ó, mais fácil ainda. Furo e puxo. Pronto. Ou até sem o bico, quer ver? Ela é tão simples de fazer. Muito legal. Que só com a manga, ó, tá vendo? Aqui eu tô com o brigadeiro, ó. Aí eu venho e rapidinho. Aí aqui eu só vou banhar numa cobertura, tá? Tá. E aí você banha na cobertura pra ficar linda do jeitinho que você tá vendo aqui. Gente, Augusta Underline Nani no Instagram. Olha, até pra consultoria de restaurante, ela é top, tá? Conte com ela. Augusta Underline Nani. E entre em contato também pelo WhatsApp, que fica mais fácil, que é o 11998623136. 11998623136. E ela tem buffet de pizza também. Olha, aqui a gente tá pondo só a cobertura. Bom, a cobertura, o ideal é deixar ela secar, né? Pra ficar bonitinha. Aí você vê a massinha, como ela é macia. Pra não me sujar toda, eu não vou pegar essa de chocolate. Eu vou fazer essa daqui aqui e vou provar essa daqui. Sabe como? Assim, ó. Hum, e despedindo de você antes. Desejando uma tarde linda, abençoada. Que beijo abençoe. Da cabeça aos pés. Segue a Augusta. Augusta Nani. Um beijo, pessoal. Tá esperando vocês. Underline Nani. Até amanhã. Ai, as meninas lá da Mega, que você tava comentando, ficaram mandando beijo pra vocês. Ai, que delícia. Um beijo pra vocês todas. Adoro aquela feira. Obrigada. Maravilhosa. Hum, muito bom. Bora fazer. Show. Tchau, gente. Eu vou comer, Carolina. Viver como Jesus viveu.